Música Música Ask, bate no trajeto dois, bate no três Um, dois, três, pra... Música Legenda Adriana Zanotto Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão aí? Só na paz? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E hoje vamos falar sobre as pessoas que estão parando de jogar tíbia, mano. O pessoal começou a ficar desanimado, recebi bastante mensagem aí que o pessoal está insatisfeito com esse Summer Update, depois que eles aumentaram a taxa de in-billment, a taxa das suas runas, dos seus suplais. E também a respeito do preço da PA que está muito caro, da vida que está muito corrida, do trabalho que está muito pesado. Eu vou comentar de tudo isso daqui no vídeo e tentar dar uma visão do que eu espero do jogo, o que eu acho que está acontecendo, o que eu acho que vai acontecer. E tentar dar uma motivada na galera que está parada aí, porque querendo ou não, se você souber usar o tíbia em bons momentos aí, ele te ajuda muito, cara. Pelo menos para mim, me ajudou muito na minha vida aí. Então, antes de mais nada aí, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não tiver feito isso ainda. E segura rapidão eu passar aos patrocinadores que com certeza esse assunto vai valer a pena para vocês. Para quem estiver procurando o melhor dot server para se divertir, a minha indicação, galera, é o Rubinot. Ele é o maior e melhor servidor do momento com uma equipe focada na sua diversão. O link está aí na descrição. Se você precisar comprar ou vender tibia coins, vai lá no Moedas. Com eles, é confiança total, rapidez na entrega, preço justo e ainda você apoia o canal. Link na descrição. E no tibia Blackjack, você participa de sorteios como Ferumbras, Hatch e outros rares. Para você participar, é só fazer o cadastro, brincar com moderação e participar. Link na descrição. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre as pessoas que estão parando de jogar. Eu recebi diversos comentários aí que o pessoal está desanimado, cara, porque começou a ficar muito caro as coisas dentro do jogo. Sendo elas aí a taxa do embeament que aumentou, que a gente falou nesse vídeo passado. A taxa dos suplais que para a Knite não fez tanta diferença, mas RP, por exemplo. RP está gastando bem mais que o normal. E aí isso daí afeta diretamente as pessoas que estão começando a jogar o jogo. Tem o preço da PA, outras coisas aí. Vamos começar falando a respeito da taxa de embeament, galera. A gente já tinha falado no vídeo passado ali o que eu achava que deveria ser feito. E aí bastante pessoas comentaram no vídeo lá a respeito de que daria para burlar a forma que eu tinha passado. E é verdade. Da forma que eu tinha passado nesse vídeo aqui, basicamente se a pessoa criasse um char do zero, por exemplo, Pegasse o level 8. Aí de alguma forma ele conseguiu acesso bem rápido nele de poder fazer um powerful das coisas ali, né? Com a ajuda de amigos, etc. Aí seria só pegar o item, passar para o boneco level baixo e esse boneco level baixo fazer o embeament para o boneco level alto. Então essa forma burlaria aquilo que a gente tinha falado de ser por faixa de level. E aí que vem o ponto interessante que a Cipsoft deveria ter um setor para fazer isso daqui. Porque, por exemplo, lá eu só estou dando uma ideia. Eu não estou colocando como é um fato concreto, né? Então que bom que vocês foram lá, me corrigiram lá e já mostrou um problema na visão que eu passei. E as próprias pessoas que me corrigiram colocaram lá nos comentários que teria um jeito muito melhor, que eu concordo com elas também. Que seria colocar o preço dos embeamentos por faixa da classificação do item, que tem a classificação 1, 2, 3 e 4 lá. E aí a classificação 1 seria mais barato, ajudando as pessoas que são level mais baixo. Enquanto a classificação 4 seria mais caro porque o pessoal é level mais alto. Então se a Cipsoft fosse mexer nesse ponto aí, com certeza já ia ajudar bastante o pessoal que está começando a jogar. E que reclamou desse aumento de embeament aí. Porque o aumento de embeament, como eu falei no outro vídeo lá, para quem é level alto não fez tanta diferença. Mas para quem está começando o jogo, que quer conhecer, que está jogando o jogo para divertir. O cara vai olhar para aquilo ali e vai falar, pô, assim não dá, cara. Vou ficar jogando pay to win, né? Não dá. Então essa medida aí da classificação do item ficaria muito top, pessoal. Valeu pela dica aí. E a gente precisa fazer chegar isso na Cipsoft. Então a gente tem que comentar no fórum a respeito disso daí. Reclamar bastante lá para a empresa conseguir enxergar isso. Porque o grande problema que eu vejo na Cipsoft hoje, é que ela está fazendo uma coisa que eu considero errado até na vida real aqui, cara, na RL. Eu acho que assim que gera um problema na sociedade, você não pode ir lá e generalizar para todo mundo o problema de um. Porque aí todo mundo é penalizado por conta do erro de um. E aí a vida de todo mundo fica pior por conta de que um está fazendo errado ali. Nesse caso do Tibão, por exemplo, eu já falei diversas vezes que tanto na RL quanto no jogo, eu sou totalmente contra aumento de impostos, aumento de taxa do jogo. Tudo que seja aumento, eu sou contra. Como o jogo não é a vida real, dá para contornar isso daí de outras formas. Como? A gente já falou aqui também que seria criar mecanismos dentro do jogo para queimar gold. Se a Cipsoft tivesse a determinação de colocar várias coisas dentro do jogo ali que são benéficas para o personagem, que vale a pena você torrar a grana do jogo, porque seu personagem vai ficar mais forte, se eles conseguissem colocar algo assim, não precisaria ter a inflação dentro do jogo, porque a inflação dentro do jogo praticamente é só para conter o problema do Tibia Coin estar ficando mais caro. O Tibia Coin com o tempo vai ficando mais caro que o Gold Coin, porque o Gold Coin toda hora o pessoal está caçando, está fazendo grana lá, e aí fica muita grana dentro do jogo, todo mundo fica rico, enquanto a Tibia Coin depende do tanto de pessoas que estão comprando elas no site para poder vender para esses jogadores. Então ela ganha valor em relação ao Gold Coin, porque ela tem um tanto limitado, um tanto ali que depende de alguém para comprar elas e colocar dentro do jogo. Enquanto o Gold Coin não, o Gold Coin, todo local que você vai no Tibia, você vai fazer grana e toda hora você está criando ele do zero. Então tem que ter uma forma de tirar ele do jogo. E aí que entra esse problema que está desanimando as pessoas. Em vez da Cipsoft ir lá e colocar mecanismos para tirar grana dentro do jogo, ela quer fazer a solução rápida, que é a solução que todos os governos fazem e que ferra a vida de todo mundo, aumentando o preço das coisas dentro do jogo com base na inflação. E aí aumentando o preço das coisas, o que acontece? Você vai estar gastando mais Gold Coin dentro do jogo, ele vai estar sendo eliminado ali, que seria basicamente a mesma forma de ter criado um mecanismo que ajude você a gastar de forma voluntária. Só que dessa forma aí você não está sendo ajudado, você está sendo prejudicado. É uma medida impopular. E sendo uma medida que afeta o seu bolso, você fica desanimado. Então eu acho que a Cip está indo para o caminho errado e a gente precisa mostrar isso para ela. Se toda vez ela for querer ficar aumentando a taxa porque está tendo muito Gold dentro do jogo, cara, vai chegar uma hora que é aquilo que eu falei para vocês no vídeo passado. A bolha das pessoas que jogam Tibia, ela vai se fechando nas pessoas que são level mais alto, não vai entrando mais pessoas novas e vai chegar uma hora que vai dar ruim, que é a mesma coisa de quando o Nerf a Hunt. Aí os caras vão ter que começar a bufar a Hunt, então aí nesse caso aqui teria que reduzir o preço das coisas de novo. Vai chegar uma hora que vai acabar acontecendo isso. A taxa das supplies é outra coisa também que vem desanimando os jogadores aí. Como eu falei no caso do RP, que ficou muito mais caro ali para ele. Então, esse mesmo exemplo que eu dei aqui da taxa do Inbillments também serve para a taxa do Supply. Eu não acho que deveria ficar aumentando o preço das coisas de nenhuma vocação. Eu acho que eles deveriam criar o mecanismo que a gente acabou de falar, um mecanismo que você gaste o dinheiro ali para tirar a grana do jogo. Resolveria o problema da mesma forma, sem prejudicar o jogador. Só que para isso a Cipsoft vai ter que precisar usar a cabeça, mano. E como eu mostrei recentemente no vídeo falando do Stefan Vogler, um dos criadores ali do Tibão, será que ele com essa cara de preguiça dele aí, ele vai conseguir criar um mecanismo que funcione de fato para não precisar ficar fazendo esse tipo de coisa? Vamos ter que esperar, não tem o que fazer. Aí também tem o preço da PA que está ficando cada vez mais caro aí e está desanimando o pessoal, porque antigamente o euro era barato para caramba. A PA sempre custava ali na faixa de R$9,90, R$9, não lembro, né? Aí teve um reajuste agora para R$10,15, alguma coisa assim. E aí teve épocas aí que a gente estava pagando, convertendo em reais, menos de R$30,00 uma PA. Aí foi passando o tempo, foi ficando R$35,00, ficou um bom tempo em R$40,00, agora já foi para R$45,00, R$50,00 e a gente está beirando quase R$60,00, cara. Na maioria dos locais você já está pagando R$55,00, R$56,00 numa PA. E nesse valor já começa a ficar muito pesado, principalmente aqui no Brasil, cara. É nesse momento que a gente vê como o Brasil está num momento difícil aí. Dependendo da sua situação aí, eu duvido que você vai priorizar pagar R$55,00 numa PA do que, sei lá, comprar alimento para a sua casa aí, comprar uma mistura. Cada um tem que saber da sua situação. E quando começa a ficar muito caro assim, pelo fato do real estar sendo desvalorizado em relação ao euro, ao dólar, cada vez mais se a situação não mudar, o preço da PA vai lá nas alturas, você vai continuar ganhando quase a mesma coisa, porque vocês podem ter certeza que vocês não vão ganhar mais do nada só porque a moeda está sendo desvalorizada. Eles vão mentir para você, dizendo que é outros motivos aí, vai colocar a culpa em outras pessoas e não no governo, para só tentar tirar o dele da reta ali. Enquanto isso, a PA vai ficando mais caro, a sua vida vai ficando mais difícil, e você vai tendo que dar uma afastada do jogo, porque vai ficando tudo mais caro para você. Tem muita gente que está falando que o Tibia daqui a pouco vira jogo de gente rica, porque está quase no valor de uma internet aí para manter a PA. Então, eu imagino que esteja difícil aí para bastante pessoas mesmo. Só que a gente tem que lembrar que esse problema do euro está caro em relação ao real, não é um problema da Cipsoft, tá, pessoal? Esse negócio do valor da PA ser cara aí, isso daí é problema do Brasil, tá bom? Então, é isso que vocês não podem misturar as coisas. Problema de real é do Brasil. Agora, problema da Tibia Coin dentro do jogo, dela estar cara em Gold Coin, isso é problema da Cipsoft. É isso que a Cipsoft tem que criar mecanismos ali de gastar o dinheiro dentro do jogo de uma forma útil para abaixar o preço da Tibia Coin. Enquanto o problema do real e do euro, quem precisa resolver é o Brasil. Com as pessoas entendendo mais de economia, não caindo em discurso fácil, não querendo coisas para ontem, porque, infelizmente, pessoal, para vocês estragar uma coisa é bem rápido, mas para consertar é difícil, cara. É demorado, leva tempo. E o que a gente vê hoje no Brasil é que o pessoal quer o fácil, né? Todo mundo pensa no próprio umbigo, não está pensando no futuro, aí quer os discursos fáceis. E aí a gente acaba se enfiando nos buracos doidos aí que se o pessoal não acordar, vai ser difícil de sair. Mas beleza, isso daqui é outra coisa que desanima o pessoal, o preço da PA também. Isso daí você consegue resolver de duas maneiras. A primeira delas é você ganhar mais e aí você paga a PA no valor que tiver, porque o valor da PA não vai mudar enquanto a Cipsoft ser alemã e tudo ser cotado em euro lá. Aqui vai ser convertido para real e o valor vai ser caro porque o real está desvalorizado, não tem o que fazer. E a segunda é a forma demorada que eu citei, que todo mundo aprende como funcionam as coisas, segue o fluxo como tem que ser feito, não pensando no próprio umbigo, que aí lá na frente talvez a gente consiga reduzir esse prejuízo que está sendo causado aí. Não existe milagre que vai resolver esse problema da opção 2 em relação ao real euro. A única forma é o pessoal se capacitando mais, entendendo como funciona a economia e lá na frente a gente mudar isso daí. Não tem outra opção. Bom, aí em conjunto dessas coisas aqui que deixam o pessoal insatisfeito, tem a vida corrida e o trabalho pesado. O pessoal para compensar isso daí. Está tendo que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e ao mesmo tempo você está tendo a vida mais corrida. Então, te sobra menos tempo para você jogar. Esses aí são outros fatores que está tirando o pessoal de dentro do jogo. Quando o cara chega em casa e quer dar uma desestressada jogando tibia, você vai entrar no jogo, as coisas vão estar mais difíceis dentro do jogo, o cara não vai ficar. Então, por isso que a Cipsoft também tem que fazer a parte dela, não só a gente. Então, o que eu espero do jogo aí, pessoal? Eu espero que, pelo menos por agora, a Cipsoft não vai mudar a mentalidade dela tão cedo. Não é de hoje que ela vem fazendo esses reajustes de preço, que é a forma fácil de contornar esse problema do Gold Coin. mas a gente precisa com o tempo expor o problema para ela e mostrar que o caminho não é esse, que o caminho precisa ser outro aí que é o que a gente comentou. E aqui, como a medida demorada que eu falei para vocês e que é mais saudável lá no longo prazo, eu acho a mesma coisa que vai acontecer no Tibão, cara. Eu acho que a gente está vivendo um momento aí que a Cip, ela quer resolver problemas de uma forma rápida. Ela só está segurando o problema por mais tempo, mas vai chegar um momento aí que isso daí vai estourar para um dos dois lados. Ou vai chegar um momento que o pessoal vai ficar de saco cheio, vai sair, vai jogar outras coisas, até que melhore dentro do jogo, porque o Tibiano sempre volta, né, galera? O Tibiano sempre está aí. Ou então a Cipsoft vai perceber o problema lá na frente e aí vai começar a fazer igual aos nerfs e buffs que ela tem feito recentemente. Pode ser que chegue essa hora aí de também começar a voltar atrás em algumas medidas aí e talvez começar a andar nos trilhos corretos aí. Eu sempre tenho esperança de que uma hora ou outra a Cipsoft vai enxergar esse tipo de coisa e vai atacar o problema raiz ali que vai conseguir fazer a gente gastar grana dentro do jogo e que vale a pena. Só que eu acho que vai demorar. Só que quanto vai demorar vai depender do tanto que a comunidade estiver junta e pegar esses tipos de problema aí, todo mundo junto e ir lá mostrar para eles. Se todo mundo estiver junto quando tiver um problema que afeta geral aí a gente consegue resolver. Só que infelizmente hoje está todo mundo pensando no próprio umbigo. Então precisa acabar isso daí. Mas é isso, tá pessoal? Se você concorda comigo ou se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like de fazer o seu comentário aí no vídeo. Mesmo se você discordar deixa a sua opinião, cara. Pega esse vídeo compartilha para as outras pessoas. É um assunto importante é um momento difícil para algumas pessoas e a gente como jogadores tibianos a gente tem que procurar sempre o bem do jogo e não só o bem do seu umbigo porque se você pensar só no seu umbigo vai chegar uma hora que a água vai bater na sua bunda. E aí se você não tiver feito a sua parte na hora que precisou você vai ser levado pela água assim como o outro foi também. Então agradeço a atenção de todos vocês aí. Pessoal, um forte abraço para vocês aí um ótimo dia e até o próximo vídeo. Valeu pessoal! É nóis! Tchau!